Gostei, hein, Lon? Já gostei, hein? Ó, já gostei, hein? Lon, se tiver travando, me avisa aí, hein? Ó, já gostei, hein, pai? Ó, vai virar vídeo, hein? Daqui a 10 anos sai, né? O que é Godfall isso aqui? Ih, é Godfall, ó. Tá me lembrando Godfall isso aqui. Ó, funciona bem o controle gráfico, tá no Ultra. Tá bom, tá bacana. Tipo de Black Desert. Souls-like gratuito? Como assim? Existe? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostei. Gostei, hein, cara? Esse aqui é um Lons. Lons acabou de recomendar. Está gratuito na Steam. Em Alpha. É o Vindictus. E deixa o Pix aí na saída. Opa, bichão, bichão. Eu não consigo defender com a espada? Cara, eu não consigo defender com a espada, velho. Early Productions. É, está bem early, né? Está bem early. Ah, já entendi, ó. Ah, tem uns ataques ali. Que isso, Black? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, Black? Você não é mal educado assim, cara. Isso é um cara tão gentil, tão... Opa, venha. Nossa... Caralho. Nossa... Caralho. Volta o bicho até lá de dentro, né? Cara, a física é boa, velho. Ó, você veio quebrando os objetos, ó. A física é boa. Ah, as marcações amarelas que estão dando polêmica, né? Ó lá, as marcações amarelas que estão dando polêmica. Aí. O amigo do rank falou que se for igual ao primeiro, vai ser um hack slash total. Tomara. Ó, cara. Jogo bom, cara. Ô, jogo bom. Vou gravar hoje essa alfa aí, hein? Jogo bom, hein, cara? Gráfico muito bonito. Mas se não tiver campanha, a Nexon vai esquecer em um ou dois anos. Se for só online. Agora, vamos lá. Afei. 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 O que é isso? 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 Finalização O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?